Itália é pronto para o apoio ao desenvolvimento e ao Timor-Leste. Itália é o apoio ao desenvolvimento e ao Timor-Leste. A Giú Pereira até tem encontro ao vice-ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Internacional Itália. Há essa encontro à Irmanidade. Também o povo do Timor-Leste tem maioria católica no Itália pronto a seu apoio. Também tem a ligação estreita até vocês com a nação do Vaticano. Nós precisamos de apoio ao Itália. O desenvolvimento e a área é só tudo. E a ferramenta é o papel e a diferença. Nós precisamos de Feira Mundial em Milão. Se decidir o 28 de novembro em Maené será alguém que sirva de apoio suficiente para a Itália tomar. O de Feira Mundial em Milão. O de promover a Itália, a Europa, no Raio Ásia. Tudo bem ser a parte ativa. E a Feira Mundial tem a lima e a lara. A vice-ministra do Negócio Estrangeiro na Cooperação Internacional Itália, Giorgio Silimos, Ateten, Itália foi um apoio ao seu início do Timor-Leste. Também o Timor-Leste no Itália e a visão nebehanesã e a mundo. Nós temos muitos projetos comuns juntos. A nossa empresa de óleo está financiando a construção da sua nova biblioteca pública. Então, essa foi uma oportunidade de compartilhar algumas ideias e de se conhecer um outro. Nós somos um novo governo. Nós estamos lá apenas há uns anos atrás. E então, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de conhecer o seu governo. Foi um grande prazer. E nós realmente esperamos a conhecer ele novamente, talvez no Timor-Leste ou na Roma. Absolutamente. Nós temos uma boa relação. Nós sempre tivemos uma boa relação. E nós realmente queremos seguir com essa boa relação. Não, tínhamos apenas uma reunião. Tínhamos apenas uma reunião. Uma reunião geral. Você sabe, nessa situação, nós falamos apenas por alguns minutos para interagir alguma ideia de uma forma geral. Então, nossos oficores e outros governos definirem o projeto e a cooperação de uma forma específica. de uma forma específica. Eu sou o Vice-Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Internacional Itália. Olá, eu sou o Auditorio Nacional Cidade Avarua. Rarotonga Ilha Kukunovajalandia. Tito Silva Zemen.